Música Foi convidado para o casamento Foi na cidade de Aracaju O jantarado que o noivado deu Aí foi um frango assado, uma parte pro O jantarado que o noivado deu Aí foi um frango assado, uma parte pro Meu bando deu, meu bando lá Tem um menino que quer me matar Eu sou casado, tenho amor na vida Tenho uma menina pra me sustentar Eu sou casado, tenho amor na vida Tenho uma menina pra me sustentar Foi convidado para um casamento Foi na cidade de Bonfim Olhar da noiva deu um ar tão forte Rebentou as cordas do meu bando ali Olhar da noiva deu um ar tão forte Rebentou a corda do meu bando ali Meu bando ali, o meu bando lá Tem um menino que quer me matar Eu sou casado, tenho amor na vida Tenho uma menina pra me sustentar Eu sou casado, tenho amor na vida Tenho uma menina pra me sustentar Entendi Esse é um sábado do grande mestre Lico Moraes Lico Sales O grande mestre Lico Sales Que é pouco falado hoje, né? Hoje em dia É, o grande jogueiro O grande conhecimento da cultura da região O grande mestre Lico Sales O grande mestre Lico Sales O grande mestre Lico Sales O grande mestre Lico Sales